Eu tô abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o copado. E é isso aí, cara. É uma falta de respeito também, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófio. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto quando as pessoas vencem? As pessoas esquecem, por exemplo, se um treinador brasileiro fosse pra dentro do vestiário e escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas por que ganhou? Nada acontece. Tá tudo certo. Não tenha dúvida. O Abel é muito bom treinador e ponto final, não tá em discussão a questão da capacidade dele. O que tá em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. O Abel é muito bom treinador e ponto final, não tá em discussão, não tá em discussão, não tá em discussão, não tá em discussão.